Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer um sabonete líquido com apenas um ingrediente. Esse sabonete aqui, ó, custou R$ 1,25. Agora vou ralar ele, ó, para mostrar para vocês um ralador desse, tá vendo? Vou usar um ralador desse e vou ralar. Você rala todinha, ó. Esse sabonete líquido maravilhoso. Ele fica bem consistente. Ó, eu vou ralar tudo. Ó, tá vendo? Não fica? Fica assim, ó. Eu vou ralar tudo e já volto para mostrar para vocês. Ó, galerinha, ó. Já ralei tudo. Esse pedacinho aqui, ó, porque não dá para ralar direito, senão vai ralar o dedo. Esse ralador é próprio para ralar sabão. Aqui tem um litro de água. Água fria. E vê, só olha que faz receita e coloca menos águas. ó, acrescenta um litro de água fria. Você mexe bem, ó. Tá vendo? Ó. É porque não dá para ver muito não, tá vendo? Aí vocês deixam um dia por outro. Aí vocês vão pegar esse sabão com essa água e bater no liquidificador. Vai ficar bem consistente. Aquilo que eu acabei de fazer agora, eu vou bater no outro dia. Agora eu vou mostrar o que eu já deixei pronto, ó. Olha a consistência como fica. Vou colocar essa vasilha aqui para vocês ver a consistência como fica. Ó. Olha a consistência. Se deixando para o dia para o outro, bate no liquidificador, ó. Fica bem consistente. Só o sabonete e um litro de água frio de água fria. Agora eu vou colocar uma vasilha aqui, ó. Vou colocar no recepio seguinte aqui, ó. Vou mostrar melhor para vocês. Vou pegar um funil e vou colocar. Olha a consistência. barato, barato, receita fácil de fazer e barato. Olha só, gente, a consistência desse sabonete líquido. Vou despejar aqui até quanto der. Olha só. Já coloquei. Dá um litro de sabonete líquido. Olha só. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês na mão. Ó. Tá vendo? Ó. Olha a consistência como fica. Tá vendo? Não fica muito mole. Coloca só um litro de água só. ó. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Ó como fica. Tá vendo? Muito bom. Vocês podem fazer de qualquer fragrância de sabonete, se vocês quiserem. Ó. Espuma bastante. Ó. maravilhoso, galera. Ó. Tá vendo a consistência? Muito bom. Barato, né? Vocês podem fazer em casa, que vocês vão adorar. Pode fazer qualquer marca, se vocês quiserem fazer com sabonete do ouve. A marca que vocês quiserem. A fragrância quiser, ó. Dá um litro certinho. Ó. Aqui acabei de despejar, né? Ó. Tá vendo? No outro dia você pega, ajuda tudo, bota dentro do liquidificador. Bate. Não precisa coar, não. E coloca dentro um vidro desse, ó. De um litro. Tá vendo? Coloca dentro do vidro. E vai. Toda vez que você for usar, você coloca aqui, ó. Dentro desse frasquinho aqui, ó. Cheiroso. Hum. Eu escolhi essa fragrância de sabonete. Tá vendo? Muito saboroso. Cheiroso. Saboroso não, né? Cheiroso. Não é de comer. Olha só. Saboroso assim. Cheiroso, né? O que eu quis dizer. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva, compartilha com seus amigos. vídeos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão o primeiro a receber as notificações, galera, ó. Faça, vocês não vão arrepender. Pode fazer, ó. Tá vendo? Consistência. Mostra a consistência. Assim, parecendo que tá meia guarda, ó. Cheio de água, mas não. Depois que ele fica um pouquinho mais parado, ele fica mais consistente. Coloca na pia do banheiro. fácil de fazer e rápido, galera. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!